É uma salada de cevadinha. Nessa panela aqui eu pus um pouco de manteiga, uma colher na verdade, um pouquinho de manteiga. Duas colheres de alho picado. Duas folhas do meu louro predileto. Olha! Cebola picadinha, meia cebola picadinha. E agora eu vou botar, nem é tanto, é que ela rende, né? Ela incha, ela rende. 250 gramas de cevadinha. Que delícia! Vou colocar a cevadinha e eu fiz ali um caldo de legumes, eu não, o pessoal da cozinha fez, que é aquele mais natural, que você põe cenoura, põe alho poró, põe alguns legumes que você quiser, deixa ferver e aí depois que ele dá uma reduzida, você coa e fica o caldo do legumes. Mas você pode usar também o caldo de legumes em tablete e fazer um caldo. Eu tenho aqui 800 ml de água. Boa! Aí eu boto esse caldo de legumes aqui e vou deixar cozinhar aqui em fogo médio por 40 minutinhos. Cozido em 40 minutinhos, ele fica assim, gente, ó, que bonitinho. Tá vendo? Ó como ela aumenta. Ah, hidratou a cevada. Hidratou, cozinhou, né? E vou deixar ela descansando aqui agora. Porque agora eu vou fazer o complemento da minha salada. Então, no complemento da minha salada, eu vou começar tudo fresquinho, ó. 150, ah, eles começaram por aqui, cenoura. 150 gramas de cenoura. Picadinha bonitinha. É, pica bem bonitinho mesmo, do jeito que você acha que vai ficar bonito, é só salar. Vou colocar pimentão amarelo, porque ele deixa um gosto menos forte do que o verde. Também 150 gramas. Aí vou também do tamanho, tenta picar os legumes todos do mesmo tamanhinho, que vai ficar mais bonitinho a apresentação. Aham. Aí vou botar tomate, cereja. Também 150 gramas. Tudo 150. Ah, beijos. Aí tô colocando aqui abobrinha. Abobrinha que é mais metida, vai 180. 30 graminhas a mais de abobrinha do que o restante. Porque ela murcha também mais do que as outras. Aí vou colocar uma pimentinha dedo de moça, sem semente. Aham. Que só dá o aroma e o sabor. Aí botei aqui. Vou botar tomilho. Eu tomilho, não tô... Cebola. Tomilho pra dar gosto, né? É, tomilho pra dar gosto. Ah, beleza. Sal. Aham. Aí sal se regula aí quanto que na tua casa gosta. Aham. E depois você pode acertar o sal no final também. Aham. Pimenta do reino o mesmo. Hum, sempre bom. Né? Aí eu misturei aqui. Eu vou pegar uma... Uma travessa que possa ir ao forno. E... Uma forma, né? Aham. E vou despejar sem mais nada aqui. Só ela não. Só ela não, assim. Aham. Aham. Sem nenhum outro... Nem manteiga, nem nada. Nem óleo, nem coisa nenhuma. Colorido, bonito, né? Pode botar uma... Um tequinho de óleo, assim, só pra não grudar no fundo. Aham. Né? Dá uma... Uma borrifada de óleo, assim, de azeite. Aham. Aí faço assim, ó. Só pra gente, quando ela sair, já tá temperadinha. Azeitinho gostoso, sempre bom. Azeitinho bom. Saudável. Levo pro forno. Hum. Ah, acho que foi 180... 220 graus a gente pôs. Quinze minutinhos. Quinze minutinhos no forno. Vai lá, Gabi. Bota lá pra gente. Quando... Saiu aqui dos quinze minutinhos... Essa aqui tá fria já. Aham. Ela vai sair quente, mas ela fica assim, ó. Tá vendo que os legumes ficam inteiros? Aham. Fica bonito, não fica? Ó, bonito demais. Não desfaz nada, mó da hora. Aí, você agora é uma boa hora pra você experimentar pra ver se o sal tá bom, né? Aham. Se... Lembrando que a cevadinha tá sem sal. Aham. Então, naquela mesma temperatura ali, eu venho. A minha cevadinha já esfriou. Vou tirar as duas folhinhas de louro. Desculpa, viu, louro? Ah. Não. Mas tudo bem, louro já deu o gosto. E vou misturar a cevada aqui. Olha só. Passinho de tudo, gente. Passinho de tudo. Tá todo mundo frio. Aham. Aí, bota aqui. Olha a quantidade que rende. Nossa, dá bastante mesmo, né? Não dá uma salada... A gente tá imaginando isso aqui, é... Umas quatro porções grandes, eu diria. Não é? Uma boa? Nossa, é uma delícia. Então, aí... Tô com água no bico, por aqui já, né, mãe? Ó. Na verdade, a primeira vez que a gente fez essa receita aqui, testou essa receita, a gente testou misturando, nesse momento aqui, misturando uma verdura qualquer, ou picada, ou... Aí, nós experimentamos e achamos que a gente não devia indicar uma... uma verdura aqui, porque cada um tem um gosto, né? Sim. Tem gente que gosta de uma coisa, outra que gosta de outra. Então, nós fizemos o seguinte, deixamos só os legumes e... agora eu vou experimentar de novo, pra ver como é que anda... Como é que tá o sal, né? Como é que tá o sal aqui. Aham. E aí, precisa completar? Precisa. Boa! Mais uma pitadinha de sal pra ficar da hora. Pode pôr bem. Valeu, Maria! Sem medo de ser feliz. Aí, bota um salzinho, porque como ela entra em grande quantidade, é bom acertar o sal. Aí, feito isso, como eu acredito nos dedos da Maria, eu acredito que esteja boa. Sem dúvida. Aí, a gente sugere o seguinte, você pode tanto servir só a saladinha, ou você pode pegar uma rúcula, por exemplo. Adoro! Ou uma alface, né? Também adoro. Colocar aqui na... Vou fazer assim, ó. Eu vou primeiro botar a cebadinha no fundo. Aham. Ó, nessa com buquinha aí fica show, hein? Um pouquinho de limão. Ó, aí sim! Pra dar um tchan. Dá um tchanzinho, né? Você pode colocar aqui também, que aí já fica pronto pra servir. Aham. Né? Pra dar uma acidez. Aquele azeite pode voltar pra cá. Porque pode ter gente que queira o azeite. E aí... Uma rúculazinha junto. Nossa, vai ficar bom assim, né, Maria? Nossa. Não fica bonito? Olha que lindo! Ó. E vai dizer que você não senta numa mesa e ser apresentado pra você um prato assim? Nossa senhora! Você não fica com... Porque é salada, às vezes a gente fala, quer uma saladinha? Você fala, ah, não, obrigada, né? Porque não gosta de comer salada. A maioria das pessoas não gosta. Eu adoro salada. Eu também adoro. Mas você sabe que eu aprendi a comer salada não faz muito tempo. É verdade. É verdade. Ah, eu sempre comi, sempre adorei. Meu pai sempre falava pra mim, come salada, mulher, come salada. É, eles também falavam pra mim, mas eu não comia. Aham. Então, de um tempo pra cá, de uns dois anos pra cá, a Lu, que é aquela meu braço direito, a Lu Siné, ela de casa, ela me ensinou a comer salada com grãos. Ah, sempre bom. Então, grãos tipo gergelim, principalmente. Semente de girassol, que você gosta muito. Ah, uma delícia, adoro. Torradinha. Boa demais. Amêndoa torradinha. Crótons, né? Com a torradinha, né? É, e aí ela põe junto e a salada virou outra salada na minha vida. Pois é, é verdade. Experimente, né? Aí, aqui você pode colocar um pouquinho de queijo fresquinho. Ó, é uma baita refeição. Ó. Ó, azeitinho. Bota um azeitinho, como que toda boa salada merece. E comer numa louça dessa dá mais gosto ainda, né? Não dá? Ó, se dá. Coisa linda. Olha, eu não sei porquê, mas eu acho que eu vou montar a sua com alface. Você gostou dessa montagem que você fez aí, né? Fazer que esse aqui eu não largo. Pode montar com alface, sem problema. Eu gostei. Você gosta de alface? Eu gosto de alface. Eu acho até que alface combina melhor com você. Ah, por quê? É mais verdinho. Eu gosto de qualquer tipo de folha, sabia? Eu vou botar alface. Alface rúcula, mostarda, acelga, agrião. Gosto de tudo. É? Ô, nossa senhora. Ó, vou pôr um aqui, eu acho que é a cara do seu, do seu, do seu, do seu negocinho, o seu tupete. Meu tupete? É. Ah, tá bonitinho, ele tem até a curvinha mesmo, ó. Ó o prato personalizado pro Loura Mané. Esse eu vou colocar até pro lado de dentro aqui, assim, ó. Ah, tá lindo. Pra ficar mais... Não é, bonitinho? Tá lindo, Ana Maria. Então. E aí? Aí, gente, só falta comer. Não é? Como essa semana do grão, tô instituindo aqui agora... Adorei. Minha senhora, anota no calendário de casa. Essa é a semana do grão, pai, Ana Maria Braga. Não, porque a gente também tá se preparando, sabe pra quê? Hã? Pras festas de final de ano que vem com... Todo mundo acaba pegando um solzinho. Seja na laje, na praia, na piscina. Qualquer lugar, com calor que tá fazendo, né? Uma delícia. Não é? Ô. Liga lá, liga aquele negócio, como é que chama, de aguagrama lá. A mangueira? Mangueira. Toma um banho de mangueira, eu adoro. Não, porque qualquer lugarzinho que tem sol, o brasileiro tem uma sorte danada de ter sol quase que o ano todo. Não esse ano, né? Uhum. Esse ano teve um descontrole aí. Um pouquinho. Tô dizendo, galera, aguenta aí. Caramba aí. Com uma temperatura pesada esse ano. Alta, né? É. E aí, vou desejar pra vocês já, feliz semana do ano novo. Nossa senhora, que cuidando. Nossa senhora. Gente, a lentilha ainda fica assim, meio durinha, sabe? Nossa, adora quando fica assim, al dente. Não é? Olha o dente, como eu disse.